Música Olá, mana! Como sempre, vejo que está brincando e se divertindo. Esta é sua nova nave interplanetária? Ela parece ser bem divertida. Não acha? Música Como ela vai alto, ela voa bem alto. Tchau, tchau, mana! Vai viajar para muito longe? Tchau, tchau! Se divirta bastante, mas não fique muito tempo longe do papai. E nem da mamãe. Como você está indo alto, sua nave vai bem alto, mano. Não quer uma companhia? Acho que você deveria ter uma companhia ao seu lado. Talvez o Tutu? Ele também quer viajar na sua nave. Olha como ele se diverte. Ele quer pilotar a sua nave, mano. Ele também sabe pilotar muito bem. Olha como ele pilota o Tratorzinho. Tchau, tchau, rapazinho. Não vá para muito longe do papai. Ouviu? Você também é um grande piloto, Tutu. E como você pilota bem o seu Tratorzinho, Atum? Tchau, 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 tchau. E coloque todos na sua casinha. Você está indo muito bem. Todos para dentro das suas casinhas. Você é muito boa, mano. Muito boa de mira. Não perca nenhum dos patinhos. Não perca nenhum deles. Mirem todos eles. Isso mesmo. Agora no videogame. Você está dirigindo muito bem, mano. O seu carrinho é muito veloz. Como você consegue pilotar esse carrinho tão veloz? É realmente incrível. Você pilota muito bem. Olha que agilidade. Agora no carrinho de verdade. Como esse carrinho se mexe? Você não fica com medo, mano? Bye, bye, mana. Já quer ir embora do parquinho? Quer ir embora? Não mesmo, né? Então vamos para outro brinquedo. Vamos! Acerte a boca do dinossauro. Acerte todas as bolinhas. Você também, Tutu. Acerte, acerte. Não deixe escapar nenhuma. Acerte a boca dele. Vamos lá, vocês conseguem. Acerte a boquinha dele. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações. E curta os nossos vídeos para nos ajudar, amiguinhos. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto